Olá, amigos! Hoje eu coloco este puzzle de avengers, que tem 120 peças. É muito legal! Se você gostou do vídeo, goste e se inscreva! Se você gostou de jigsaw puzzles, escreva nos comentários! Puzzles! Puxo de magro mexicano. Você pode esmeralos na placa. Tenho pequeno deeuro. Puxo de mordaço. XI Guantara. Encontro palco com o gato. XI Guantara. XI Guantara. E eu coloco o papel. XI Guantara. XI Guantara. XI Guantara. XI Guantara. XI Guantara. XI Guantara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.